E chegou a hora da nossa resenha cultural. Resenha cultural, eu vou pedir permissão para abrir de novo aqui a nossa resenha cultural. Eu vou indicar apenas um livro, esse livro aqui que eu recebi essa semana, Além da Fé, que é um livro do jornalista e escritor baiano lá de Salvador, Valber Carvalho. Consta e Ana, ele mandou exemplares para vocês também. Quando eu for aos Estados Unidos, eu levo. Esse é o primeiro volume, tá? Olha só, vem aí um segundo volume, vai sair em dezembro. Conta a história da irmã Dulce, a santa Dulce dos pobres. Ele fez uma longa pesquisa, o Valber, para escrever esse livro. Foram 10 anos fazendo pesquisas para escrever esse livro. Eu conversei muito com o Valber essa semana, um cara muito legal. E ele falou, olha, os comunistas e os socialistas não gostam da irmã Dulce. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto